Eu me chamo Adelita, tenho 20 anos de comunidade Canção Nova, nós temos a Maria Ester, que é uma filhinha de 3 anos, e o Estevam, que tem 9 anos. Bom, o motivo por que a gente está aqui hoje, você vai fazer a oração antes? O Júlio, você não falou seu nome. Ah, desculpa gente, é porque o meu irmão falou meu nome, meu nome é Júlio, também estou na comunidade há uns 15 anos mais ou menos, por aí, e casado há 13 anos, isso mesmo, e é com alegria que a gente vai poder hoje partilhar um pouco da nossa história. Então, antes da gente começar a falar, eu queria que você colocasse a mão no seu coração, e nós vamos pedir, assim como o Senhor nos levou aqui na capela, um pouquinho antes de entrar no palco, intercedendo por você, que aquilo que a gente for falar hoje, Senhor Jesus, seja como que uma flecha certeira para aqueles que o Senhor escolheu, que o Senhor tem, que o Senhor quer chamar para a vocação de ser um pai e uma mãe adotivo. Eu quero agradecer, Senhor Jesus, por me ter honrado com essa missão, com essa vocação, e quero agradecer porque hoje, passando por tudo o que nós passamos, nós podemos partilhar com você, e assim como irmãos foram para nós uma luz que nos mostraram qual era a vontade de Deus para a nossa vida, a gente possa também ser como que uma luz para você, que está procurando em Deus uma resposta, que deseja, que sonha, que sente no coração que Deus tem uma família maior para você. Então, minha gente, a gente vai partilhar um pouco sobre a história da adoção da nossa filha, e antes que venha o seu coração, o seu pensamento, qualquer coisa assim, ah, não é para mim, eu já tenho meus filhos, estou com a minha família já foi criada, e tudo mais, não é para mim, antes que venha esse tipo de pensamento, porque até o calor contribui, eu queria trazer que os motivos, por causa, para se falar desse assunto, são muito sérios. Se você reparar, na TV, quantas matérias têm aparecido a respeito de adoção, vira e mexe a gente aparece num canal, no outro, né, esse assunto, e por que será que aparece tantas vezes? É porque na realidade, alguma coisa está acontecendo, na verdade, a busca está sendo muito grande. E, para dizer o quanto é real isso, se você pensar, a nossa sociedade moderna, os costumes da nossa sociedade moderna, têm levado muitos e muitas pessoas à infertilidade, não são poucas pessoas, nós passamos por perda de três filhos, antes de adotar a nossa filha, e nós nos deparamos com muita gente com problema de fertilidade, então talvez não seja o seu caso, mas têm aparecido por muitos e muitos motivos. Por exemplo, a própria tecnologia hoje, né, a gente trabalha sentado diante de um computador, muita gente, sedentarismo, que a sociedade moderna tem. Hoje a gente tem controle remoto, hoje a gente tem forno micro-ondas, hoje a gente tem uma vida muito fácil, e a sociedade sofre do sedentarismo, é uma causa, para as mulheres ter o organismo mais fraco, e acontecer perda de filho. Quer ver uma outra? A sociedade nos cobra cada vez mais, antes era só faculdade, agora é pós-graduação, agora é doutorado, agora é MBA, e assim a mulher vai se avançando na idade, e aí quando casa, vai gerar o filho, vai ter uma gestação com uma idade avançada, é outro fator, a correria do dia a dia, jornada dupla de trabalho da mulher, o corre-corre, a vida estressante que se tem na vida moderna, mais um fator para a infertilidade, a má alimentação, porque até pelo corre-corre a gente acaba se alimentando mal, a má alimentação é outro fator, também para a infertilidade, outro fator, o tipo do alimento que a gente consome hoje em dia, se você vê os hormônios que são colocados para o gado crescer, os hormônios que são colocados para o frango crescer, os transgênicos que estão aí, a nossa alimentação que, com certeza, não há pesquisas realmente sérias para ver se está nos causando mal ou não, aliás, existem sim pesquisas muito sérias, só que essas não são divulgadas, porque rola muito dinheiro, existe muito interesse econômico por trás, você se lembra do cigarro? como se divulgou o cigarro no cinema, na televisão? 20, 30, 40 anos depois vieram descobrir o que cigarro fazia mal para a saúde, mas aí o mal já estava feito, agora, você acha que vão fazer pesquisas, vão parar a venda de alimentos que nos fazem mal, e vão deixar de ganhar dinheiro? Não vão, então, infelizmente, também, o alimento que a gente come, infelizmente, também, tem causado, a gente cansa de ver notícias sobre cancerígenos em alimentos para permanecer em conserva e tudo mais, tantas coisas que a gente já ouviu falar, e isso é real, há quem diga até, que estão usando até vacinas para deixar as pessoas inférteis, há quem diga, se você pesquisar na internet, você vai ver, eu não vou entrar fundo nesse assunto, mas eu só quero que você pesquise, não fique só no que a televisão te diz, a televisão existe, a fonte de notícias deles é a mesma, a mesma agência de notícias. O que não é o caso da TV Canção Nova. Então, você precisa buscar, busca na internet, pesquisa sobre vacinas e você mesmo tira suas conclusões. Eu não vou adiante com esse assunto, mas o que eu quero trazer é que, seja quais forem o motivo de infertilidade que venha se abater sobre você ou sobre alguém da sua família, seja ele motivo físico, psicológico, sentimental, político, econômico, o que quer que seja que tenha causado infertilidade, não é motivo para revolta. Ao contrário, a nossa resposta precisa e deve ser sempre o amor. Por isso a igreja nos ensina, se você não não tem os filhos de forma natural, a solução não é buscar inseminação artificial, a solução é a adoção. A solução é o amor. E um amor até maior, eu posso dizer sem dúvida, maior do que um filho natural. Por que que é maior esse amor? Não é porque é caridade, porque não se adota um filho por caridade, se adota um filho para completar a família. Nós adotamos a nossa filha para completar a nossa família. Não foi por caridade, ela completa. Nós precisávamos de mais, queríamos mais um filho, não podíamos ter, então nós adotamos. Então a resposta da igreja sempre é o amor. Se superar. E quando eu digo de amar até mais, porque você vai ver através do nosso testemunho, o quanto que a gente precisa ultrapassar as nossas reservas, as nossas limitações, para que essa decisão tão linda aconteça na nossa vida, e depois que se concretiza, a gente percebe que foi a melhor coisa que nos aconteceu. Então, porque o Júlio fez toda essa introdução, para a gente perceber que hoje não é um caso isolado, aqui e ali, de uma pessoa ou outra, que não consegue ter o seu filho natural, não é mesmo? Está acontecendo muito. E eu percebo que Deus nos usa na canção nova, e não só na canção nova, mas também você que é cristão, você que caminha na igreja, nos usa para ser um sinal, para ser luz no mundo, não é verdade? E é isso que aconteceu com a gente. Quando você faz a opção por ser de Jesus, o Senhor Jesus já disse naquela oração, lá antes da quinta-feira santa, quando ele reza pelos seus, ele fala assim, Senhor, Pai, eu não vos peço que os tireis do mundo. Então, Deus não nos tira do mundo, nós passamos pelos mesmos sofrimentos, porque o que ele espera de nós como cristãos é que a nossa resposta seja diferente. A nossa resposta como cristão é que não pode ser igual a de todo mundo. Eu não posso me fechar e me frustrar e viver uma vidinha egoísta, eu não posso recorrer a meios onde eu sei que eu vou gerar muitas vidas e não vou poder conceber a todas, porque nós acreditamos como cristãos, como católicos, que a vida humana começa na concepção. No catecismo está lá. Até quando fala do anjo da guarda, a vida humana desde a concepção até a morte é ladeada, quer dizer, tem ao lado um anjo, um anjo da guarda. Então, se o anjo está ladeando desde a concepção, em outras passagens do catecismo também a gente vai encontrar falando que a vida começa ali, se começa a vida é porque a alma está ali. Como é que eu vou descartar essa alma? Como é que eu vou deixar que essa alma seja usada, essas vidas sejam destruídas? Não posso como cristão. com isso não estou condenando quem já passou por essa experiência porque eu sei que quando a gente não tem consciência daquilo que a gente faz totalmente, ali existe uma misericórdia de Deus muito grande porque Deus não nos acusa daquilo que a gente não tem consciência, não é mesmo? E Ele nem nos acusa, Ele é um Deus de amor, um Deus misericordioso, mas eu queria trazer essa proposta diferente para você. então quando a gente perdeu o primeiro filho, eu queria muito, imagina, eu gosto de criança demais, eu queria ter quatro, a gente casou em 97, 98 eu fui comemorar meu aniversário de casamento sozinha, porque Ele não foi junto, numa peregrinação nos santuários marianos, e quando eu fui que foi um presente da Canção Nova por tempo de vida comunitária que eu ganhei naquele ano, aí quando eu cheguei lá onde está o túmulo da Jacinta e do Francisco em Fátima, eu ajoelhei aquele amor por eles, porque eu sempre gostei muito dos pastorinhos e pedi que a Jacinta ela fosse assim a amiga das minhas filhas e ajudasse minhas filhas a serem santas, caminhasse com elas e que o Francisco fosse o intercessor dos meus filhos e eu pensava assim Senhor, eu quero quatro, mas eu não tinha ideia de como seria isso, porque os planos de Deus não é que Deus quis que eu perdesse, mas Ele tem sempre um plano de amor em tudo o que acontece na vida da gente, a gente tem que fazer a opção pelo amor ou não, não é mesmo? Mas Deus sempre tem um plano de amor, aí eu fiz essa oração de entrega e voltei, depois a gente engravidou e eu perdi. Nossa, foi uma decepção muito grande, passou algum tempo depois, eu engravidei novamente e dessa vez eu tinha certeza que eu ia conseguir porque o médico tinha falado que é muito comum a primeira gestação você perder, eu fiz tudo que é exame, eu não tinha nada, eu perdi novamente. Aí eu fiquei arrasada. eu lembro assim que eu subi a escada para gravar no estúdio nosso do Cantinho da Criança no Salão Salete, eu ia subindo degrau por degrau num desânimo profundo porque eu fiquei muito, muito triste. E eu fui, aí teve um encontro da comunidade e eu me ajoelhei na frente do Santíssimo e falei, Jesus, eu não vou dormir, eu vou ficar aqui até porque você vai dizer para mim por que eu perdi, porque eu quero tanto, tem tanta mãe que não quer, eu tenho tanto amor para dar para um filho Jesus. E aí, daí eu tive que sair da capela porque eles foram fechar a capela, mas eu não dormo, você vai falar para mim. Aí Jesus falando, aí me veio no coração, fazia muito tempo, uma banda de músicos tinha sofrido um acidente e todos tinham morrido. Foi uma notícia assim, bem horrível, e eles ficaram despedaçados, daí eu lembrei disso na hora e Jesus falou no meu coração, as mães desses rapazes não têm a certeza da salvação dos seus filhos, você tem. Daí me deu uma alegria tão grande porque eu pensei, Jesus, eu o gerei para o céu, porque uma alma, uma vida humana, ela não existe até a concepção, não é como na nossa fé católica, a gente não acredita que eu nasço de novo, nasço de novo, nasço de novo, isso é espiritismo, na nossa fé católica nós somos únicos para Deus, não existe ninguém igual a você, é só você, e você antes de ser concebido, não existia, era um plano de Deus, um projeto do amor de Deus, mas quando você foi concebido e Deus contou com o seu pai e sua mãe biológico ali para que você fosse concebido, você passou a existir. Então, aquelas almas que eu gerei, eu gerei para o céu, eu tinha gerado duas almas para o céu, então, a partir dali foi uma cura para o meu coração. Vou tentar acelerar um pouco porque tenho que entrar na parte do... A gente passou por essas duas perdas, aí depois, graças a Deus, nasceu o nosso filho de sangue, certinho, o Estevão, foi um presente de Deus, eu lembro que... fruto de oração de muita gente. A Luzia convocava todo mundo para rezar na rádio, na TV, foi um espetáculo, nasceu ele. Se duvidar, tem gente aqui que intercedeu por mim naquela ocasião. É, aí nasceu ele e depois... Aí a gente achou que não teríamos mais problema. E eu fiz aquela oração porque a mãe de Santa Terezinha, cada vez que ia ter um bebê, ela rezava assim, que se fosse para aquela criança nascer, crescer e se perder que Deus levasse antes de nascer, que Deus levasse porque daí ela tinha certeza que ia para o céu. E ela perdeu vários filhos, quatro sobreviveram, foram quatro religiosas. E entre elas é Santa Terezinha. Aí eu fiz essa oração. Aí quando o Estevão nasceu foi uma alegria muito grande porque pensei, ô Senhor, agora eu tenho duas certezas que o meu filho vai ser um homem de Deus, não só o meu filho, vivo do meu lado, mas um homem de Deus. Você falou como é que era a oração? Falou como é a oração? É uma oração para o pessoal. A oração a gente, em outras palavras, e eu também fiz essa oração que eu tinha muito medo de fazer, mas eu fiz. Sem saber que eu fiz. Sem saber que ela tinha feito. Falando assim, que se fosse para que nosso filho perdesse a alma, que a gente não tivesse. Mas se ele fosse se salvar, que ele viesse. E aí veio o Estevão. Aí foi uma alegria. Mas, dando prosseguimento, aí a gente pensou que estava tudo bem. Não perderia mais. Então pensamos... A gente achou que não perderia mais. Exato. E qual foi a surpresa? Que a gente engravidou e perdeu um terceiro filho. E só quem passa por essa dor sabe o que é. Mesmo ele sendo pequenininho, só quem passa sabe o que é a dor de perder um filho. né? Então, a gente estava emocionalmente muito desgastado, muito doído, coração muito doído. E a gente resolveu dar um tempo. A gente resolveu dar um tempo para baixar a poeira. até nós conversamos com o padre Jonas na ocasião. O padre, ele conversou com o nosso médico, ele viu que a gente tinha feito muitos exames, que não existia uma causa real, a gente não conseguia descobrir. E aí o padre até questionou, assim, meus filhos, será que não é o caso de vocês não tentarem antes de descobrir por que perdem? Porque eu tinha comigo, eu vou tentar quantos? Porque eu ganhei, eu estevo, porque essa dor eu conheço. Mas essa não era a vontade de Deus para mim. E como o padre é um homem muito sábio e a gente confia muito que ele é um instrumento de Deus na nossa vida, a gente acolheu. E eu lembro que eu falei assim, Jesus, se eu for para eu acolher, porque talvez eu nunca descubra porque eu perco. eu fiz tantos exames. Os exames não acusavam nada. Se for para eu... Saúde dela perfeita. Para eu... Não é obedecer, porque o padre não mandou. Ele sugeriu que a gente acolha isso que o padre falou. Então, porque ele viu o quanto eu ficava arrasada, eu levava meses, muito triste. Então, eu pensei, se for para eu acolher, que apareça hoje uma pessoa que precise de roupinha de bebê, porque eu já tinha ganho um monte de presente que eu dou tudo. E aí, eu sei que eu preciso acolher. No mesmo dia, era cinco horas da tarde, uma senhora apareceu na nossa sala falando de uma mãe que ia ter um bebê e o pai estava internado na casa de recuperação de drogas e não tinha nada. Aí, eu vi ali a mão de Deus e eu acolhi. E aí, a gente começou só... Dei tudo? Todas as roupinhas. Eu percebi ali que... E até estava me conformando que talvez a vontade de Deus fosse que eu tivesse só o Estevão. Só que dentro do meu coração eu sentia que eu teria mais filhos. Bom, nesse meio tempo que a gente foi esperar a poeira baixar, Deus já vai fazendo as coisinhas, né? Ele já vai armando a terra, assim. E Ele foi colocando pessoas no nosso caminho que tinham passado pela experiência de adoção. e eu comecei a perceber que Deus estava fazendo na minha vida. E eu fui o primeiro a falar, assim. Olha, meu Deus, se o Senhor quiser... Porque na comunidade não tinha nenhum caso de adoção só do Peixoto, que hoje ele é a comunidade de aliança, mas na comunidade de vida não tinha ninguém que tinha adotado ainda. E eu falei assim, Senhor, se o Senhor quer trazer alguém com esse testemunho na Canção Nova que não seja eu. Aí eu comecei a ver as restrições no meu coração. Porque é muito bonito quando a gente vê os outros e fala, ah, olha que bonito, é a mesma coisa. É como se fosse o filho de sangue, mas quando é com a gente, aí a gente se esbarra nas nossas reservas. E aí eu comecei a lutar, mas Deus foi colocando gente no nosso caminho, gente no nosso caminho até que a gota d'água para convencer o nosso coração foi uma palestra do Júlio Brebal, lá em Lavrinhas, ele e a esposa dele, já pregaram aqui, já deram testemunho dele sobre adoção. E eles falaram com tanta beleza, porque a gente, infelizmente, a gente está acostumado a ver muitos testemunhos negativos sobre adoção. Até as novelas põem o medo danado, você não é filho desse, você é filho daquele, aí causa briga, aí sai não sei o quê, aí você fica apavorado, meu Deus, vou adotar um filho, depois quando ficar adulto, vai dar esse barulho todo. A gente fica assustado. Mas isso não é real. Então eles pregaram uma família que pregou a educação com amor, a educação em Deus, isso nos deu certeza. Quando acabou aquela palestra, eu olhei para a Delita e falei assim, nós estamos perdendo tempo, porque o sentimento que Deus tinha me colocado após aquela palestra, é que realmente era a mesma coisa, que não tinha diferença. Geralmente as pessoas constatam isso depois que adotam, mas o Senhor deu a graça, após aquela palestra, eu falei, mas é a mesma coisa. Eu senti isso no coração. E aí a gente começou a caminhar, né? O Júlio foi à capela, num domingo eu estava fazendo almoço, e ele chegou da capela toda alegre, me abraçou e falou, parabéns mamãe, você está grávida. Aí eu falei, ah? Aí ele pegou, mostrou a palavra que ele tinha tirado, não sei se está fácil. Não, na verdade, eu cheguei na capela e falei assim, olha, Jesus, o negócio é o seguinte, esse negócio de adoção aí está toda hora me circulando aí, o Senhor já me diz logo, o Senhor quer isso para a minha vida ou não quer? E o Senhor tem outra, e o Senhor já me diz logo, se é homem ou se é mulher, porque a minha esposa quer mulher, mas eu não sei se é mulher, então o Senhor me diga logo. E fui para a capela decidido, né? Aliás, eu nem fui para isso, eu acordei no domingo de manhã e fui para a capela. Dá para ver que Jesus tem dois filhos cabeça dura aqui, né? Mas Deus me inspirou a fazer aquela oração, e eu falei daquela forma, eu abri a palavra e tirei o livro de Esther. Esther, ela foi uma filha adotiva, ela foi adotada pelo tio dela, o Mardoqueu, aí eu falei, pronto, é para me adotar, e ainda é menina, e ela ia se chamar Maria Júlia, agora vai se chamar Maria Esther. Aí chegou lá, né? Daí quem tremeu das pernas fui eu. Porque até então era uma hipótese, aquilo que ele falou, mas o que eu nunca tinha mexido, é que na minha história, eu nunca tinha tido um exemplo de filho adotivo. Pelo contrário, pelo contrário, eu tive uma tia que adotou uma menina, que quando cresceu não sabia que era adotiva, descobriu, saiu de casa, assim, eu soube de testemunhos que não foram bons. Só que você vai guardando essas coisas, essas coisas que você ouve no mundo, ou os maus exemplos, você não percebe que você guarda isso. Você só percebe que você está guardando isso e formando um preconceito, um conceito ruim ou errado a respeito de alguma coisa, quando você precisa mexer nisso. Aí eu percebi que eu tinha medo, porque o que é o preconceito? É o medo do desconhecido. Eu tinha medo dessa realidade. E aí, mas não sabia que tinha até esse dia, que ele me deu parabéns. E aí Deus começou a fazer um trabalho lindo comigo. Eu lembro que uma moça que faz psicologia, Ivanira, me deu um livro para ler falando sobre adoção. Eu fiquei até brava, porque o livro é assim, casos patológicos, crianças, filhos adotivos com problemas de relacionamento, problema mental. Falei, caramba, isso não incentiva nada, né? Só que eu fui entender por que Deus me deu aquele livro. Eu li, 99% das crianças, dos adolescentes, que dão, entre aspas, problema, ou demonstram distúrbios de comportamento dos filhos adotivos, geralmente, 99%, segundo esse livro, desse psiquiatra, é causado pelos pais adotivos. Por quê? Mima demais, toda criança mimada demais, adotivo da barriga, vai dar trabalho. Segundo, fica muito tempo querendo um filho e idealiza. Aí, quando adota, já na sua cabeça, é aquela menina delicada, que vai tocar piano, que vai querer dançar balé. Aí vem uma menina que gosta de vôlei, basquete, não tem muito a ver com aquela expectativa. Ou um menino que gosta de futebol, que vai ser o meu companheiro, de repente é um artista, não liga para essas coisas. Quer dizer, cada ser humano, eu ou você, nós temos um temperamento, um jeito, nós vamos ter os nossos próprios gostos, desde os dois, três aninhos, até a roupa que põe a eles, que querem escolher, adotivo ou não. Aí, se você idealiza, você começa a se frustrar. Gente, o nosso filho, o Estevam, ele tem um temperamento nosso. É artista, então é mais introvertido, quietinho, sossegadão. E a nossa filha é espuleta. Aí, ele é todo desse jeitinho, assim, igual a gente. E a nossa filha, é o oposto. Começa que é mulher, mulher é diferente de homem, o bicho mulher é totalmente diferente do bicho homem. É o contrário. Aí, ela, ela é, ela é de cantar, de dançar, alegre, ela é sanguínea aos extremos. Sapeca. Totalmente diferente da gente. É muito legal. eu te digo, o nosso amor, é o mesmo. É. um pelo outro, porque o que acontece muitas vezes é que a pessoa nunca teve um filho de sangue e qualquer coisa que o filho faz, ai, deve ser por causa da história dele, ai, deve ser por causa disso. E não é. É porque ele é uma criança. O Estevam, que é nosso filho biológico, às vezes apronta cada uma que a gente tem que dar risada, pensar assim, nossa, se fosse adotivo, nós íamos começar a encasquetar, senão que não está precisando de cura interior, não sei das coisas. É normal, é criança. Criança é criança. Criança é sapeca. Aí, o que acontece? E tem um outro fator que eu acho importante falar, todo ser humano tem direito à sua história. Isso também falava no livro. O filho adotivo tem que saber que é adotivo. Faz parte da vida dele. Você não pode negar a história dele. E o melhor é contar desde pequenininho para que ele cresça com isso como uma coisa natural. Exatamente. Sem trauma. Porque foi sempre ouvindo. Porque se você não conta, que choque que é numa adolescência em que você não tem estrutura emocional nenhuma, porque você é uma criança crescida, né? Ouvi que você é adotivo e sempre tem quem vai contar. Então é melhor você contar com o seu amor, com a sua alegria. A gente inventa uma historinha. Vai crescer desencucado porque já sabe. Desde pequenininho. Desde pequenininho. Não tem essa. Tem que falar. Bom, mas continuando a história, daí a Delita começou a gerar a nossa filha. Gerar como? Foi bonito no coração. Também no coração, mas também na papelada. Gente, é uma gestação. É papel que não acaba mais. É uma documentação terrível. Eu até aconselho as pessoas que estão ainda em dúvida se vão adotar ou não. Eu falo, começa a dar passos. Porque você não é obrigado a aceitar. Sempre, sempre as pessoas vão perguntar, olha, existe essa criança que está de acordo com o que você quer. Você deseja adotá-la? Você sempre vai poder se dizer sim ou não. Então, essa papelada, como esse processo é demorado, já começa desde já quem tem intenção. Mesmo que você não tenha certeza ainda no coração. Porque Deus vai fazer, se você está ouvindo essa palestra agora, é porque Deus já está fazendo no seu coração. Eu queria contar um pouquinho de como foi essa geração no coração. O padre Jonas, quando rezou por nós, porque nós íamos adotar, ele pediu a Deus que fosse ali, que Deus nos desse o dom dessa paternidade, dessa maternidade para um filho adotivo. E foi bonito que ele falou assim, olha, não vai ser qualquer criança, é o filho de vocês, é a filha de vocês. Não é como ir num supermercado e você, eu quero esse, eu quero aquele. Não, é alguém que Deus tem para ser sua filha. Então, eu sempre tive essa certeza. E quando eu comecei a esperar, até nove meses, você espera tranquilamente. Mas eu tive uma gestação de elefante, eu esperei dois anos. Eu lembro que eu ia, passou os nove meses, dez meses, eu ia para a capela e chorava, Jesus, cadê minha filha? Aí Jesus falava assim no meu coração, no meu coração. E claro que estava no coração dele, não tinha sido concebida ainda, mas era muito difícil, difícil para a gente que a mulher, a gente já quer pegar logo o neném. Mas foi um tempo tão precioso, gente, porque eu percebi assim, todas as vezes que a gente quase adotou, que a gente foi lá no fórum e não deu certo e tal, é porque Deus estava nos segurando para sermos os pais dessa menina, que é a nossa filha, que Deus escolheu para nós. e até alargando o nosso coração. Alargando. Porque, tipo assim, a gente estava mais propenso a pegar uma menina, mas aí aparecia um menino, aí, e aí, querem menino? E a gente, não, mas vai ser menino? Aí, tal, mas em nenhum dos casos a gente disse não, a gente sempre disse sim, mas... Jesus, faça a tua vontade. Por N motivos, não deu certo, né? Houve casos de aparecer três crianças de uma vez, fala assim, ó, o pessoal veio e falou assim, tem esses três irmãozinhos, um de um, de dois, um de três anos, vocês querem pegar? E a gente, meu Deus do céu, três de uma vez? Graças a Deus, ele decidiu por nós, né? Apareceu um casal antes da gente. Apareceu um casal antes da gente. Então, mas Deus vai alargando o coração, tipo assim, para a gente acolher aquele que ele tem para nós, que foi o caso, porque foi demorando, foi demorando, foi demorando, eu falei para a Delita assim, e a Delita, doida, né? Porque mãe é mãe, E ela querendo logo, eu também, é claro, mas mãe sente muito mais, e eu falei assim para ela, Delita, não se preocupa, que vai ser o nosso presente de dez anos de casado, nós vamos ganhar essa criança de dez anos de casado, e não foi assim? quando no dia que a gente fez dez anos de casado, toca o telefone e fala, olha, tem uma pessoa aqui que vai nascer uma criança, e ela vai doar essa criança, vocês querem? Não, aí eu falei, é essa, não quero nem saber se é índio, chinês, alemão, português, o que que for, mas é essa, é essa porque está na cara, Deus falou no meu coração que ia ser no dia do aniversário de casamento e foi, então foi essa, aí a gente ficou só esperando os processos acontecer, a criança nascer, e... Aí, eu queria partilhar também, que quando estava gerando no coração, eu pensava assim, meu Deus, eu não vou ter foto da minha barriga crescendo, para mostrar para ela como o Estevam tem, né, aí eu pensei, então vou começar a escrever para ela, como que foi essa gestação, daí quando alguém rezava, e vinha, olha, eu tive um sonho com a sua filha, e Deus me mostrou, eu tirei essa palavra, eu escrevia, então eu fui montando assim, uma cartinha para ela, de toda a minha gestação no coração dela, das ansiedades, da espera, da alegria, do amor, eu lembro que uma vez eu vi uma mendiga na rua, grávida, muito assim, sofrida, alcoolizada, e eu pensei, meu Deus, pode estar com a minha filha ali na barriga, aí eu falei, aí eu comecei a pedir a Nossa Senhora que gerasse por mim, falei, Nossa Senhora, ela não está na minha barriga, mas a Senhora pode gerar por mim, vai lá onde está essa criança, mãe, eleva o meu amor, protege de todos os perigos, protege de sofrer, depois eu soube que a mãe biológica, ela contou que ela, no tempo que gerou, não bebeu, não fumou, porque ela estava gerando uma vida, e eu achei assim, olha, foi Nossa Senhora, né? É verdade, e interessante que... Amém. Interessante que a gente começa a se esbarrar nos medos mesmo, né? não é fácil esse processo dentro da gente, mas o tempo é justamente para isso, eu tinha medo de como seria a aceitação da minha família, da família dela, eu tinha medo de como que seria com os amiguinhos no colégio, se os amiguinhos percebessem a diferença de nós para ela e começassem a falar qualquer coisa e deixasse ela magoada, eu tinha medo de não amá-la tanto quanto eu amo o meu filho, eu falava isso para a Delita, eu falava, Delita, eu tenho medo de pegar essa criança e ela perceber que eu não a amo tanto como eu amo o meu filho, era medo no meu coração, mas gente, tudo, o medo vem de Deus? Vem de quem? Vem do outro, não é? Então, o medo, gente, a expressão mais repetida na Bíblia é, não tenhais medo, não tenhas medo, então, aquele medo era tudo, o demônio querendo impedir que a gente recebesse essa graça, que é um filho, um filho adotivo, hoje eu vejo que aquilo tudo era besteira, nossa família acolheu com o maior amor, no colégio não tem problema nenhum, e ainda tem mais, eu tenho que confessar que, até o que eu tive coragem de pedir para Deus, eu falava assim, com todos esses medos, eu falava assim, ah, meu Deus, eu não sei onde está meu filho ou minha filha, eu não sei onde que está, mas, eu sei que o DNA, o DNA do colégio, o corpo humano pode ter milhões de possibilidades, a mistura do DNA do homem com a mulher, o senhor entende direitinho de DNA, mistura os DNA lá para ficar parecido com a gente, eu falava assim com Deus, e pior que Deus tem que aguentar isso, né? E Deus não ouviu a minha oração, porque ela, eu pego uma foto dela, eu pego uma foto minha quando é pequena, ela aparece comigo, então Deus acolheu, se bem que ela é muito mais bonita, não é tão feia assim, mas é bonita, ela está na televisão agora, que pena que vocês não podem ver, mas uma foto dela da minha infância, bem parecida. E eu lembro assim, que o meu filho, ele falava assim, mãe, eu quero um irmão, eu quero uma irmã, mãe, eu falei, filho, você tem três irmãozinhos no céu, aí eu brincava com ele, saía, né? Aí, quando eu comecei a pensar em adoção, eu disse, filho, então pede pra Jesus, aí na mesma hora, Jesus, eu quero uma irmã, eu quero um irmão também, eu quero aqui comigo, que esses que estão aí com vocês já nem são meus irmãos, tipo assim, sabe Deus onde que estão, né? E a acolhida dele foi a coisa mais fantástica do mundo, ele é o irmão, o irmãozão, ele, claro que como todo irmão mais velho, ele fica super chateado que ela entra lá no quarto dele que nem um furacão, derruba tudo, quebra tudo, resga tudo, mas ele adora ela, eles brincam pra caramba, ela judia dele às vezes, puxa cabelo, ela quer pentear ele, e ele se presta a tudo, porque eles são super amigos os dois, e é uma alegria lá em casa, assim, como que a nossa família deu um ganho, né? Porque é muito mais alegre, é muito mais viva, e eu me sinto completa como mãe, hoje eu posso dizer assim, eu sou uma mãe realizada, eu me sinto inteira, que a nossa família está inteira, né? Então foi uma graça de Deus muito grande. gente, o tempo está se acabando, a gente vai fazer uma oração, mas eu também queria, assim, colocar uma situação que é delicada, porque nós esbarramos com amigos nossos, amigos e amigas, da renovação, gente de frente, gente que tem consciência das coisas, gente que sabe, mas que passaram por esse problema da infertilidade, e foram, foram até insistir com o sacerdote, insistir com o bispo, olha gente, eu, eu sei o que é a dor de não ter um filho, porque eu perdi três, mas a igreja nos dá um posicionamento, e se você chega para um padre, e você vai contar, vai expor a sua dor, que é uma dor, é uma dor, você vai expor a sua dor para o bispo, você vai chorar na frente dele, você está como que é colocando ele na parede, para ver se ele autoriza você a fazer uma inseminação artificial, me perdoe meu irmão, minha irmã que está ouvindo, que se é o seu caso, se você passou por isso, me perdoe, mas, não é o caso, a ciência, sempre vai trazer soluções novas, mas, é a igreja, que estuda, e diz o que é certo, o que é errado, existem gente que estuda, existe a bioética, que estuda essas coisas, porque, uma coisa é a novidade, que a ciência nos traz, tá, uma coisa é a novidade, que a ciência nos traz, resolver o problema de imediato, mas, outra coisa, são as consequências, porque a gente sabe, que por trás, das descobertas da ciência, existem interesses econômicos, então, existe uma força tremenda da mídia, para se colocar, o que a ciência traz de novidade, é lei agora, e não é bem assim, a verdade, sempre vai estar com a igreja, a igreja que sempre vai dizer, o que é bom, o que é errado, o que não é, ela é que vai dizer com o tempo, porque isso diz respeito, a dignidade do ser humano, uma inseminação artificial, a gente sabe que causa aborto, e a gente não sabe os efeitos futuros que vão ter. quando a igreja, muitas vezes, os meios de comunicação leigos, eles colocam que, como se os bispos, o papa, fossem pessoas, que não admitem a ciência, atrasados, que vivem, assim, fora da realidade do seu tempo, mas, na verdade, quando nossos bispos, quando o nosso papa, chegam a dizer, vão por aqui, não vão por aqui, já houve, atrás deles, muito estudo, muito estudo, muita pesquisa, de cientistas, inclusive, pessoas sérias, nós tivemos até a oportunidade de fazer um retiro, há pouco tempo, na comunidade, com uma doutora, maravilhosa, estudiosa de bioética, de bioética, existem cientistas cristãos, que vão estudar as novidades da ciência, sob a luz do evangelho, e é mentira, quando dizem, que a igreja é contra a ciência, porque é a igreja, que fundou a universidade, toda vez, que alguém vier falar, para você, a igreja é contra a ciência, mentira, a igreja, que fundou as universidades, mentira, a gente, a igreja, observa o que a ciência diz, estuda, mas há toda, há moral, há ética, tudo isso precisa ser visto, não é fazer reveria, oh, novidade, então vamos atrás da novidade, espera aí, espera a palavra de autoridade, de alguém da igreja, de alguém que você confia, você confia, ou não confia na sua igreja, não é verdade? E, a gente precisa pedir muito a Deus hoje, no tempo que a gente está vivendo, a sabedoria, para ter discernimento diante dos acontecimentos, daquilo que a gente aceita como verdade, ou não para a nossa vida, tipo assim, eu sou católico, mas isso, eu não aceito da igreja, mas não aceita por quê? Quais são os conceitos que foram colocados na sua cabeça? De onde vieram os seus conceitos? A gente precisa ter um, assim, se olhar de frente, se colocar de frente, pensar realmente, quem fez a minha cabeça? O que levou a minha cabeça, cada um de nós a aceitar isso como verdade, isso como mentira? Eu prefiro estar com a igreja católica, eu prefiro estar com os nossos bispos, porque eu sei que por trás deles, tem anos, séculos de fidelidade a Deus, a palavra de Deus, existe o catecismo da igreja, que vai defender os valores cristãos, e eu quero estar com a igreja. E mais do que tudo isso, existe a palavra de Jesus, que diz que o Espírito Santo estará orientando a igreja, que as portas do inferno nunca prevalecerão, então o Espírito Santo está com a igreja, então a opinião da igreja para mim tem que ter importância, se a gente é fruto do meio que a gente vive, se a gente só ouve os comentários da TV, e de pessoas que não tem nenhum vínculo com religião, se a gente só ouve a opinião deles, nós vamos cair na opinião deles, então é preciso buscar a opinião da igreja. E eu espero que o nosso testemunho, que nós trouxemos aqui, venha convencer o seu coração, mais do que as nossas palavras, que o Espírito Santo venha convencer o seu coração, de tudo isso, de que há uma alegria, hoje nós somos felizes, a nossa família, nós sentimos que ela está completa, a nossa filha nos trouxe, nos traz muita alegria, e a Adelita vai trazer agora aqui, um texto do João Paulo II, sobre a adoção, para encerrar, porque já deu tempo ali para a oração, que para fechar esse momento aqui. Antes eu queria colocar, que uma moça, que casou recentemente, casou tarde, já deve estar beirando ali os 50 anos, ela falou assim, Ah, Adelita, será que um dia eu tenho coragem de adotar uma criança? Será que eu tenho vocação para ser uma mãe adotiva? Aí eu falei para ela, olha, você tem que ver se você tem vocação para ser mãe. Porque mãe adotiva, não tem diferença de uma mãe biológica, mãe é mãe. E também tem que ver se você tem saúde, porque uma criança, ela exige, ela exige que você passe a noite acordado, cuidando quando está doentinho, que você brinque, que você corra, que você pegue no colo. Talvez pela idade, você não tenha mais saúde, isso você tem que discernir. É esse o plano de Deus para você, considerando essa situação. Mas a diferença de um filho adotivo para um biológico, nenhuma. Se você pensa que tem, você está perdendo tempo. E o Papa João Paulo II, no encontro jubilar das famílias adotivas, que foram promovidas pelas irmãs missionárias da caridade, que é a da Madre Teresa de Calcutá. Então tinha várias famílias, muitas famílias que tinham adotado crianças nos orfanatos da Madre Teresa. Aí o Papa falou, eu sublinhei as partes que eu achei mais bonitas, uma mãe conhece-se pela capacidade de se dar. Entendeu? Isso que te faz mãe. A sua capacidade de se dar. Não é se você gerou ou não, se o filho saiu da sua barriga ou não. Outra coisa. Adotar uma criança é uma grande obra de amor. Quando ela se realiza, dá-se muito, mas também se recebe muito, que é o que a gente recebe em casa, toda aquela alegria. É uma verdadeira troca de bens. Outra coisa que eu achei bonito. Aqui. Adotar crianças, sentindo-as e tratando-as como verdadeiros filhos. Não é caridade. Não é assim, eu estou criando, como antigamente, na época lá dos coronéis, eu estou criando uma criança. Você ouvia muito isso. Criar é bicho. A família era impermeável. Às vezes nem registrava. Por isso que eu louvo a Deus pela lei ser exigente e exigir tanto da gente. Porque assim protege as crianças dessas coisas. Mas então, eu não crio. Eu adoto. Quer dizer, é minha filha. Eu estou gerando, eu gero essa criança no meu coração. Então, o Papa João Paulo fala. que as relações entre pais e filhos não se medem somente pelos parâmetros genéticos. O amor que gera é, antes de mais, um dom em si. Há uma geração que vem através do acolhimento, da atenção e da dedicação. A relação que daí brota é tão íntima e duradoura que de maneira nenhuma é inferior a que se funda na pertença biológica. Então, eu quero louvar muito a Deus por esse texto do Papa João Paulo II. Porque ele, a partir dele também, foi um horizonte, né? Daquilo que a igreja pensa sobre o pai e a mãe adotivos, sobre um filho adotivo. Quero convidar vocês agora para ficar de pé. Talvez não seja o caso de alguns de vocês toda essa história de adoção. Mas talvez você tenha um caso na sua família que você precisa orar e interceder. Talvez pessoas que estão lutando ainda para conseguir gerar um filho, estão fazendo exames e não conseguem. Então, vamos agora fazer um momento de intercessão por essas pessoas, né? também pelos seus filhos que estão pequenos. E nós podemos começar a orar em línguas. Se você já ora em línguas, coloque a mão no seu coração. Vai orando em línguas. Ora baixinho para que você possa me ouvir orar por você. Eu quero pedir, Senhor Jesus, que antes de mais nada, cure o coração desse homem e dessa mulher da experiência de ser filho. de todo o sentimento de abandono que essa mulher ou esse homem possam ter passado desde a barriga da mãe. Como o Papa João Paulo II disse, ser mãe a maternidade se dá na capacidade de doar. Mas por muitas razões, muitas crianças nas casas dos seus pais biológicos não se sentem amadas. são deixadas de lado e talvez essa foi a sua realidade. E eu quero pedir, Jesus, que para que esse homem, essa mulher, seja um pai em pé, uma mãe inteira, que o Senhor venha curando a experiência dele, a experiência dela de filho, de filha. Todo medo de amar, todo medo das decepções, talvez porque os seus pais biológicos muitas vezes jogaram na sua cara as decepções que tiveram com você. Eu quero dizer a você em nome de Jesus o que a palavra de Deus diz. Pode a mãe esquecer o seu filho? Mesmo que a mãe esqueça, eu nunca esquecerei. Eu quero pedir, meu Deus, que é pai, que o seu amor de pai toque os rapazes, os homens, mas especialmente os meninos dentro desses homens, para que eles sejam curados da sua experiência de filho. Porque o que eu sinto no meu coração, que muito da sua dificuldade de ser pai e mãe, e até de se abrir para ser pai e mãe de uma criança que você não gerou, que não foi concebido de você, tem a ver com os sentimentos de desamor, de abandono, de decepção que você viveu como filho. Eu quero pedir, Jesus, que cure agora todos os filhos que foram adotados, mas que não se sentiram adotados, Senhor, que se sentiram criados, que parecia que não faziam parte daquela família, que não eram tratados igual, que em nome de Jesus caia por terra esse sentimento, toda a condenação do demônio. Eu quero pedir que o que é mentira do inimigo também caia por terra, que você possa olhar para o seu pai que te adotou, para a sua mãe que te adotou, com todo o amor de filho, mesmo que você tenha se revoltado quando descobriu que era adotivo já grande, mas que você possa olhar para eles e ver neles os seus verdadeiros pais, porque esses são os seus verdadeiros pais, os que te criaram com amor e perdoar por não terem contado. Eu quero pedir, Jesus, que o Senhor venha agora abençoar todos os casais que estão se abrindo para a possibilidade, Senhor, de gerar uma criança na alma, no coração, porque não é um conto de fadas como se fala no coração para explicar para a criancinha, não, é gerar na alma, é gerar um filho, Senhor. Quero entregar os pais que já tiveram experiências negativas, seja com filho biológico ou com filho adotivo, mas os pais que sofrem hoje por alguma falta no passado e que se condenam por isso, eu peço que o Espírito Santo venha agora tirando tudo isso do coração, dando sabedoria para educar os filhos, sejam eles adotivos ou não, dando sabedoria. Eu quero pedir por esses pais e também quero pedir que o Senhor venha tocar o coração dessas mães que não puderam educar os seus filhos e tiveram que doar os seus filhos, essas mães carentes que sofreram e que sentem por ter dado a criança, eu peço que o Espírito Santo venha também tocar o coração delas, acolhendo-as por toda ignorância ou por toda falta de condições, por todo medo, eu peço que o Senhor venha agindo com a sua misericórdia infinita, envolvendo todas as famílias que de maneira indireta ou indireta tem ou tiveram histórias de adoção, nós entregamos tudo isso ao coração imaculado de Nossa Senhora, que ela seja mãe, que ela seja aquela que acolhe, que ela seja aquela que supre todas as nossas carências afetivas. Muito obrigado Jesus. Eu quero também entregar Senhor os pais e filhos adolescentes, adotivos ou não, porque nessa época, nessa fase da adoção Senhor, talvez possa diante de tudo aquilo que é próprio de um adolescente, de questionar, de derrubar por terra a educação, aparentemente derrubar por terra tudo o que aprendeu e talvez porque você é pai de um filho adotivo, você não percebeu que isso acontece com qualquer filho adotivo ou não e hoje você está sem saber o que fazer, muito preocupado, com medo de ser rejeitado por esse filho. Eu peço que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre esses pais, enchendo o coração deles de amor, de paz e de sabedoria para saber conduzir essa fase do seu filho, não perder o diálogo, amar e acolhê-lo em todas as interrogações que ele tiver. Obrigada Senhor Jesus, obrigada por esse novo Senhor, obrigada por eu fazer parte dessa igreja maravilhosa Senhor, que me indica o caminho do amor como caminho a seguir Jesus, que não me leva a fugir por caminhos mais fáceis, mas que depois vão gerar uma lacuna no meu coração, podem deixar o meu coração amargurado, não, o Senhor me mostra um caminho seguro, porque é o caminho que leva para o céu, o Senhor não me mostra atalhos Jesus, o Senhor não mostra atalhos para a minha família Jesus, o caminho que o Senhor nos mostra é um caminho que leva para o céu, obrigada Senhor, muito obrigada Senhor Jesus